Música Viva Bem, o programa da TVE do Rio Grande do Sul, preocupado com assuntos para a terceira idade. Um programa que está há mais de 15 anos no ar. E ele trata de temas como saúde, comportamento e também para a sua qualidade de vida, com especialistas no assunto aqui no programa. Fique atento à nossa programação. O Viva Bem está no ar sábado 9 da manhã, com reprise às terças-feiras, às 7h10 da noite. Mais uma reprise, quintas-feiras, 7h20 da manhã. Viva Bem, porque a gente merece! Música